Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz No vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar Eu mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração 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 Coração Senhor Acalma o meu Coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu Coração Amém Deus está aqui neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue Sua vida Em seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Oh, Deus te quer sorrindo Ah, hum, hum, hum Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de o poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração a arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de o poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração a arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Eu sei o que o Senhor tem pra mim Tuas promessas não vão deixar de se cumprir Eu sei o Teu Espírito está agindo Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Amém 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 Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra Te amadurecer E depois tem novidade Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Comece a sorrir Comece a sorrir Perto quero estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Junto aos teus pés Pois prazer maior não há Que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Te louvarei 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 Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas Olheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar O meurelsinho Filho, eu vou te honrar O meu exemption if anything Filho, eu vou te honrar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Buscam teu coração Buscam teu coração Te amar Por quem não te amar Te amar Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti 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 Estou aqui Estou aqui Estou aqui Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor da sua vida Aplauda o Senhor da sua vida Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Pois só em ti minha alma achou descanso Só em ti eu pude respirar Pois só em ti minha alma achou descanso Só em ti eu pude respirar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança Somente em ti construirei a minha casa Somente em ti colocarei minha esperança 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 E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar O meu coração deseja te encontrar Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Filho amado 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 Por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também, que o meu choro é sincero, porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. Tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. O Inimigo Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar, quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender, vou me entregar, vou confiar, no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus, cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. Pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. Senhor, quando te vejo No sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir E uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça E esquentando meu coração Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E sem meio a tripulação Eu me esquecer de ti Ilumina as minhas trevas Conta a luz Vai Jesus O Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Chego muitas vezes Em tua casa, meu Senhor Triste e abatido Precisando de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Então sinto o céu Dentro de mim Não comungo por que mereço Isso eu sei Isso eu sei É o meu Senhor Quando faltei à missa Eu fugia de mim e de ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Fonte de misericórdia Fonte de misericórdia Que joga do templo Vai Jesus Jesus Vim da Rainha Jesus Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano de Deus Jesus Rosto humano de Deus Deus Sei que os teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis Para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria Vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel É claro, aí ele diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos Sempre atentos Para ouvir meu clamor Para ouvir meu clamor Tu és fiel Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Declarei Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança Está nas mãos Eu creio Meus olhos Vão ver o impossível Acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declarei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai Eu sei que 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 no Hebridos Eu sei que vai Que vai Eu sei yang Eu sei onde Deus Eu sei que vo 질문 O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os Teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda Teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em Vós Manda Teus anjos pra nos ensinar A Te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em Vós Refere Tua paz Para nós Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Manda-te Manda-teus anjos Manda-teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em Vós Manda-teus anjos Manda-teus anjos Manda-teus anjos Para nos ensinar Para Te louvar Senhor Manda-teus anjos Manda-teus anjos Manda-teus anjos Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim não me deixe Se não for assim não me deixe Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois se Deus cuida de mim Se na vida não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama E Ele quer me dar amor E se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem E ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus 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 cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim